Vamos lá, boa tarde pessoal, vamos começar o webinar, a importância de um repelho para o seu e-commerce. Primeiro eu gostaria de agradecer a cada um por ter separado esse tempo para estar escutando o conteúdo. Então falando um pouquinho do Marco primeiro, por que eu estou aqui na frente de vocês passando um pouquinho de conhecimento? Bom, eu estou há mais de 7 anos trabalhando com o mercado de comércio eletrônico, minha formação na verdade é técnica e participei de mais de 50 implantações de RP em empresas de diferentes portes, desde lojistas com empresas pequenas de 1, 2, 3, 5 funcionários a empresas com 500, 200 funcionários, sempre no cenário de comércio eletrônico. Hoje eu sou executivo da área comercial da KPL, tá bom? Então isso aqui na verdade é meu marketing que me obriga a colocar, mas eu entendo que é para criar um pouquinho de crédito que eu posso agregar, que seja 0,01% no conhecimento de cada um, tá ok? Bom, falando um pouco da KPL, eu vou separar a reunião em dois formatos. Eu vou falar brevemente da KPL, a empresa na qual eu trabalho hoje e depois eu vou partir direto para as boas práticas que os nossos lojistas já fazem pensando em RP voltado para comércio eletrônico, tá ok? Então essa é a ideia. A KPL é uma empresa especialista em operações de comércio eletrônico. Por que eu digo isso? Porque 100% dos nossos clientes são e-commerce. 100% do nosso faturamento e nosso investimento retorna para esse mercado. Tá ok? Alguns números rápidos sobre a KPL, a KPL está há mais de 10 anos no mercado, mais de 200 clientes e mais de 300 lojas em operação. Bom, esse número é diferente porque é comum no mercado, no cenário de comércio eletrônico, uma empresa, um cliente possuir mais de uma loja virtual, que eu pretendo abordar esse assunto também. Em 2014, utilizando o nosso IRP, o IRP Abacus, o mercado nacional faturou 26 milhões de pedidos, como eu disse, no mercado de e-commerce no Brasil. Então é uma representatividade de 25% do mercado. Tá ok? Colocando alguns cases da KPL, como eu disse, a KPL é uma empresa de tecnologia que tem um RT voltado, desenhado para e-commerce. Então eu coloquei alguns lojistas que utilizam o nosso sistema. Dentro dessas 300 lojas, eu separo dois tipos de clientes. O cliente que nasceu para ser .com, como uma O Que Vestir, uma Connect Parts, que vocês estão vendo aí na tela, uma BB Store. Ou seja, não tem nada offline. E o Abacus, que é o nosso IRP, que foi desenvolvido para e-commerce, desenvolvido para esse negócio. Ele está na empresa como IRP, está na empresa fazendo toda a gestão financeira, comercial, estoque e por aí vai. E eu também tenho um outro tipo de cliente que não nasceu no .com, não é um pure play, ou seja, tem um negócio offline muito forte. Seja uma rede de lojas físicas, seja uma indústria e quer se posicionar ou já está posicionado no comércio eletrônico. E o nosso sistema entra para ser um meio de campo, isolando o cenário de e-commerce desse cliente. Como uma Electrolux, uma Lider, uma Leroy Merlin, que já tem um mega de um posicionamento no offline e quer se posicionar no e-com também. Está ok? Bom, como eu disse, nosso sistema é o Abacus, desenvolvido pela KPL, é implantado pela KPL e é suportado pela nossa empresa. Então, é o Abacus que está nesses lojistas, como eu estava dizendo. Bom, então como eu disse, eu vou separar a reunião de duas formas. Eu acabei de falar um pouco da KPL, só para criar um pouquinho de crédito e vou entrar direto no todo o processo de e-commerce voltado para um RP. E eu separei em três pilares. O que é um RP? É o primeiro dos pilares, só para a gente alinhar todo o conhecimento. O que é um RP? Um RP é um sistema de gestão. Quando eu digo sistema de gestão, vou voltar um pouquinho no tempo. Antigamente, as empresas, toda empresa tem um financeiro, tem um comercial, tem um estoque. E antigamente, cada área dentro de uma empresa tinha um sistema para controlar aquela determinada área. Só que nada é integrado. Então, surgiu o conceito ERP, que significa Enterprise Resource Planning, Planejamento de Recursos Empresariais, que é um sistema integrado entre áreas. Então, é um sistema no qual tem o financeiro, compras comercial, estoque, enfim, toda a logística em um sistema só, com áreas integradas. Então, isso é um IRP. Está ok? Continuando. Bom, então, como que funciona o processo de... Qual que é o papel, na verdade, a diferença da loja virtual e do sistema de gestão? Bom, a loja virtual, o papel dela é vender. Trazer cliente para a loja e converter pedido. E qual o papel de qualquer sistema de gestão? É fazer jus à promessa que o vendedor, que é a loja virtual no caso, fez ao cliente final. Produto certo, no prazo certo e produto bem-condicionado. Então, essa é a ideia desses dois sistemas, falando bem comercial. E qual que é a abrangência de um sistema de gestão dentro de uma empresa? Não falando de ponto com ainda, mas falando da abrangência de um IRP voltado para a gestão como um todo. O que ele vai fazer? Ele vai gerir seu estoque, todo o processo de expedição de pedido, faturamento, a gestão das suas compras, o seu financeiro, todo o gerenciamento de venda, informações gerenciais, enfim. Todo esse processo, todos esses quadradinhos que estão na tela, é a ideia da gestão de um IRP tradicional. E por que eu preciso ter um IRP dentro da minha empresa? Bom, eu separei em três pontos aqui, que é a agilidade. Primeiro que ele vai trazer toda uma agilidade no seu fluxo de processamento, não só dos pedidos, mas de processos da sua empresa. Quando eu digo de processo da sua empresa, o que é? Quando a gente fala de devolução, por exemplo, que eu vou citar um pouco mais para frente, já vem três áreas na minha cabeça. Área de atendimento, no qual o seu consumidor final entrou em contato com a sua loja, com a sua empresa. Área de estoque, afinal, existe uma devolução de mercadoria, onde alguém recebeu um produto físico. E uma área financeira, para se tornar um determinado valor. Então, qual que é o gatilho dessas três áreas para cada uma começar a iniciar o seu serviço? Então, essa é a ideia. É criar processos desenhados para comércio eletrônico. Obviamente, isso traz a redução dos seus erros, como eu inserir esses processos dentro da sua empresa. E o ganho de escala. Você, com uma quantidade reduzida de colaboradores, consegue ter uma alta performance de volume diário, de pedidos e por aí vai. E é uma continha de mais e menos. Com o ERP, o que as empresas buscam? Mais vendas, mais clientes, mais lucro e mais produtividade. E o que elas querem menos? Menos custos, menos problemas, menos erros e, obviamente, menos riscos. E o ERP está linkado totalmente no menos. Cortar os custos, os problemas, os erros e os riscos. Porque um ERP não vai te trazer lucro. Na verdade, ele vai te cortar custos. Que inflige diretamente no seu lucro, claro. E um dos motivos de você ter um sistema de gestão voltado para comércio eletrônico. Como eu disse anteriormente, a KPL está acostumada com clientes que têm, com lojistas, que têm mais de uma loja virtual plugada no mesmo sistema. O Abacus, por exemplo, que é o nosso sistema, ele integra com N canais online da sua venda. Desde a sua própria loja virtual, você pode ter loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, 5, enfim. É ilimitada a quantidade de lojas virtuais que você pode ter. E também Marketsplaces, que cada vez mais vem se tornando um mega canal de tráfego de clientes para a sua loja, para a sua empresa. Então, você pode ter N canais de venda plugados a um único sistema. Como eu disse, eu tenho vários clientes que têm mais de 30 lojas virtuais, mais de outros Marketsplaces também. E o bacana é que você centraliza, primeiro de tudo, todo o seu cadastro de produtos. Então, quando a gente fala de, para iniciar uma empresa, eu quero criar uma empresa agora. Eu primeiro decido o produto que eu quero comprar, é claro, o produto que eu quero comprar e eu quero vender. Afinal, quando a gente fala de comércio eletrônico, a gente fala de comércio, compra e venda. Então, uma vez que eu decidi o produto que eu quero comprar, eu faço o cadastro do produto dentro do sistema. Então, essa já é a proposta, você cadastrar os produtos no Abacus, por exemplo, e ele direciona para cada um dos seus canais. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, só para a gente fazer uma pausa rápida, vocês podem preencher aqui no chatzinho, que depois eu respondo. Perfeito? Fiquem à vontade para fazerem perguntas aí. Se vocês quiserem, vocês podem direcionar a pergunta diretamente para mim, se eu não me engano. Aqui no chatzinho também. Tá bom? Então, como eu disse, você centraliza o seu cadastro de produtos. O que eu quero dizer com isso? Você pode mandar, um exemplo, você cadastra uma camisa. Você pode mandar para todos os seus canais online, da sua venda, ou não. Ou você pode também direcionar esse cadastro. O que eu quero dizer com isso? Marco, eu tenho um produto A, o produto B e o produto C. Eu vendo em três lojas diferentes, três URLs diferentes. Você pode direcionar o produto A só para a loja 1, produto B para a loja 2 e o produto C para as duas. Então, isso é tranquilo. Isso você configura diretamente no seu sistema de gestão, voltado para comércio eletrônico. Tá ok? Marketplace, mesma coisa. Marco, tem produto que eu vendo na minha loja e que eu não quero vender em algum marketplace. Ou vice-versa. Você que decide o cadastro que é enviado para cada um dos seus canais online da venda. E quando eu falo de cadastro, eu tenho que falar também do preço de venda do produto. Então, você pode direcionar o produto A, custa, preço de venda, R$100 na minha loja 1 e R$200 na minha loja 2. Isso quando a gente está falando de públicos diferentes para o mesmo produto. Ou então, um público, mas um pouquinho mais técnico. Ou seja, estou vendendo para uma revenda. Estou vendendo para um consumidor final. Você pode ter preços diferentes para esses dois tipos de público. Sendo na mesma loja virtual ou em lojas distintas. Tá ok? E marketplace também. Marco, eu posso ter um produto mais barato em um marketplace ou mais caro em um marketplace? Também pode. Porque como o sistema de gestão está voltado para o comércio eletrônico pensando nisso, eu já tenho isso desenhado. Já tenho isso no meu DNA. Então, você direciona o seu cadastro de produto e também consegue diferenciar o preço de venda do seu cadastro. Tá bom? Uma vez que eu falei de cadastro de produto, obviamente eu não posso esquecer que o cadastro de produto... Se eu fosse escolher um protagonista dentro do comércio eletrônico, pessoal, seria o cadastro de produto. E eu divido ele em duas partes. Parte vendável. O que é a parte vendável? Descrição longa, ficha técnica, departamentalização, o nome, que ajuda a trazer a sua relevância na sua busca orgânica do Google. Não no link patrocinado, mas sim do seu SEO, o Search Engine Optimization, que é a busca orgânica. Ele colocou lá, ranqueou, posicionou a sua loja melhor, ou seja, o nome já ajuda nesse processo. As suas meta tags, as suas title tags, enfim. Todas as informações vendáveis do produto você pode preencher em um lugar só e ele direciona para os canais, como eu citei. Só que tem um ponto que é o menos bonito, é que ele não pode ser deixado de lado. Afinal, a gente está falando a nível Brasil, e como a gente está falando a uma venda a nível Brasil. Ou seja, uma venda interestadual. Então, o IRP, ele já tem que entender ICMS, estado origem contra o estado destino que eu estou vendendo, NCM do produto, substituição tributária. Então, toda a parte fiscal eu preencho e deixo isso no sistema e não fico preenchendo a sua loja. Ok? Uma vez que, como eu disse, você cadastrou o seu produto, você pode comprar a mercadoria. De que forma? Relatório de venda. E isso aqui eu vou passar rápido, pessoal, porque qualquer IRP tem, contempla o modo de compra. Mas, como funciona isso? Todo o processo de relatório de venda, o produto que você mais vende, o produto que você não está vendendo, para você fazer um outlet, para você queimar aquele estoque, enfim. Você consegue gerar um pedido de compra, enviar o seu fornecedor, o seu fornecedor te vender a mercadoria, ele te manda um XML dessa nota fiscal de venda, você importa no sistema, e ele compara o que você comprou com o que o fornecedor te faturou. Depois que o fornecedor enviou a mercadoria fisicamente, você recebe a mercadoria fisicamente, através de um leitor de código barras BIP, anota BIP, os itens que acabaram de chegar, o sistema já tem uma inteligência de conferência do que você recebeu fisicamente do fornecedor, com o que ele faturou, para saber se está correto. Afinal, quando a gente fala de e-commerce, a gente não pode esquecer dos SKUs, que é a sua variação. Afinal, por exemplo, quem vende vestuário, não vende uma camisa, vende uma camisa do tamanho M, da cor P, opa, do tamanho M, da cor amarela. Então, e o fornecedor normalmente não separa isso na grade, ele fecha a grade, ou seja, na nota vai estar uma linha só, a quantidade 10. Só que a gente sabe que não é. Uma loja física não faz diferença, mas no e-commerce, se o Marco pediu a camiseta M, tamanho M, da cor amarela, ele quer receber a camisa M, da cor amarela. Então, quando você recebe fisicamente, e você confere essa mercadoria, ele converte da grade fechada para a grade aberta, e você tem o recebimento e o controle de cada variação dentro do seu estoque. Então, isso é importante. Afinal, você pode gerar a etiqueta de código de barras de cada variação que você tenha. Você pode ter fornecedor na sua empresa que te manda tudo etiquetado por variação, etiquetado, que eu digo, código de barras de cada produto, diferenciando variações. Você pode ter fornecedor assim, mas você pode ter fornecedor que não etiqueta a sua mercadoria. Então, o sistema pode, quando você recebe, pode imprimir essas etiquetas, gerar a etiqueta e imprimir a etiqueta para você colar em cada uma dessas variações. Isso já é um método para você conferir, para saber o que ele te enviou ou não. Perfeito? E quando existe essa conferência, afinal ele emitiu uma nota fiscal de 10 para você, e te mandou 8. Vamos supor, vamos colocar aqui num cenário diferenciado. Fiscalmente, você tem 10. E fisicamente, você tem 8. Então, aqui já tem um erro. Ou seja, o sistema pode imaginar, imaginar não, ele pode gerar uma devolução de 2 para avisar, na verdade, a Secretaria da Fazenda, ó, não chegaram 10 não, chegaram 8. Ou seja, você está devolvendo 2. E depois gerar uma tarefinha para um departamento de compras, para um departamento financeiro. Essa tarefinha é um chamado com SLA, né? Que é o tempo que a pessoa tem para resolver aquele problema, para pedir um desconto no fornecedor, para pedir um que envia aquelas mercadorias, porque o boleto está lá. Então, essa é a ideia, tá, pessoal? De novo, as caixinhas estão aí, mas qual é o gatilho para iniciar cada um desses processos, né? Porque a mercadoria chegou no estoque, mas como que o financeiro ou compra fica sabendo para cobrar isso do fornecedor? Então, essa é a ideia, tá ok? Então, recebeu fisicamente a mercadoria, existiu aquela conferência, está tudo ok, sempre um impacto dentro do seu sistema. Movimento estoque, afinal, chegou fisicamente a mercadoria, o ERP tem que avisar a sua loja virtual que chegaram aqueles 10 ou aqueles 8, fisicamente, para começar a vender. Segundo ponto, geram contas a pagar no financeiro. Eu não disse lá atrás que o ERP é um sistema de módulos integrados? Então, teve uma ação de recebimento no seu estoque físico, na sua área de logística, e automaticamente impactou no financeiro, afinal, tem um contas a pagar lá no financeiro, que o compras acordou antes, tá? Vocês não acordam com o fornecedor, 30, 60, 90, depois da data de emissão, mas gera automático esses documentos a pagar. Terceiro impacto, gera o custo das suas mercadorias. Afinal, você tem que ter os seus relatórios de lucro. Quarto e quinto impacto, não menos importante, mas opcional. Quarto impacto, que é a geração de etiqueta de código de barras, de cada variação, que eu citei um pouquinho atrás, e também o endereçamento do seu estoque físico. Normalmente, pode passar pela cabeça de cada um, ah, mas Marco, endereçamento de estoque é para cara grande, para cara que tem centro de distribuição. Não, não, não. Quanto antes você começar a endereçar o seu estoque, melhor. Por quê? Imagina, se você tem uma data sazonal, onde você contrata novas pessoas para te ajudar nessa data sazonal. E essas pessoas não vão saber onde está cada mercadoria dentro do seu estoque. Então, a pessoa que você contratou não vai produzir, porque não vai saber onde está a mercadoria, e ela vai ficar interrompendo quem está há mais tempo para perguntar onde está o DGAM33 amarelo. Entenderam? Então, acaba que não produz. Se você ensinar um endereço, um endereço simples, pessoal, AD13. Vou até escrever no chatzinho aqui, para ficar mais didático. AD13. O que significa AD13, Marco? Entro no corredorzinho A, olho para a direita, está no primeiro andar da prateleira, na terceira coluna. Pô, é bem fácil. Isso aqui pode ter N posicionamentos, dentro do sistema de gestão voltada para comércio eletrônico. Aqui, afinal, a gente está falando de uma funcionalidade de estoque. Perfeito, pessoal? Então, endereço ao estoque, finalizei aquela nota. Quando aconteceu isso, o que o sistema fez? Ele pegou todo o seu cadastro de produto, os preços desse cadastro, e o estoque enviou para as suas lojas, para o seu canal online da venda. As suas lojas começam a vender. Ou seja, a plataforma foi desenhada para isso, para trazer cliente para o loja para vender. Então, ela faz o que ela sabe fazer de melhor e me manda o pedido. Agora, tem um fluxo operacional que ele vai seguir. Opa, deixa eu ver se mudou aqui a telinha. Só um minutinho que não passou o slide. Só um minutinho, pessoal. Não está passando nem o slide. Pessoal, está mudando o slide aí para vocês? Ou está na agilidade do fluxo do pedido ainda? Alguém pode me dar um feedback aqui, rapidinho? De 7. Alô? Alguém? Como eu estou puxando? Travar chat. Não, está certo. Não par chat. Será que não aparece? Pessoal, está todo mundo me escutando? Olá. Nossa. Agora voltou. Voltou com tudo aqui. Bom, mudou aqui a telinha. Voltou, pessoal. Desculpa. Bom, vamos lá. Então, voltando para a agilidade do fluxo do pedido. Então, como não estavam aparecendo as mensagens para mim, peço desculpas, pessoal. Vamos lá. Ih, eu não sei onde parou. Ficou um tempo parado, né? Vamos lá. Acho que ficou um minuto parado, pessoal. Bom, eu estava falando do endereçamento de estoque. Sim, será disponibilizado. Vocês escutaram sobre o endereçamento de estoque? Só para eu não me perder aqui. Endereçamento de estoque. Depois eu falei do 5 impactos. Perfeito. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então, indo para o fluxo do pedido. Ou seja, depois do momento que o sistema mandou o cadáver de produto, preço e o estoque para suas lojas, as lojas venderam. E agora tem um fluxo operacional a ser seguido. Isso aqui é um dos grandes carros-chefes de um ERP desenhado para comércio eletrônico. Afinal, é aqui que é a grande agilidade no negócio. Quando falamos de e-commerce, a gente fala da sua marca. A gente fala da confiabilidade que a sua marca tem com o seu consumidor final. Então, se você prometeu, por exemplo, dois dias para o seu cliente e entregou em dois dias, bom, você não fez menos do que obrigação, não é verdade? Então, um ERP desenhado para comércio eletrônico, ele agiliza muito esse processo. Faz com que o seu cliente entrando na sua loja às 10 da manhã, por exemplo, escolhendo o produto, clicando no botão comprar, às 10 e 5, já está aguardando a sua separação de mercadoria. Então, essa é a ideia. Tá bom? Bom, como eu respondi anteriormente, o seu... Obrigado, ligou. O PPT vai ser disponibilizado para todo mundo. Então, o pedido caiu no sistema automático através da integração. Primeira ação é o 03 ali, reservar estoque. Como eu disse antes, você pode ter N canais online da venda trabalhando com o mesmo estoque. Então, se eu tenho 10 itens e eu tenho duas lojas virtuais e um marketplace, eu tenho 10 sendo replicado para a loja 1, 10 para a loja 2 e 10 para o seu marketplace. O Marco, como cliente, entrou na loja 1 e comprou um produto. O pedido cai no sistema de gestão. O sistema de gestão vai lá e avisa os outros dois canais que não tem mais 10, que agora tem 9. Afinal, tem 10 de saldo, 1 reservado e 9 disponíveis. Então, esse é o conceito. Saldo, reservado e disponível. Tá bom? Então, reservou estoque a primeira ação. Quando eu falo, eu vou falar primeiro de cartão de crédito, depois eu vou partir para boleto. Tá bom? Cartão de crédito. Cartão de crédito tem dois mundos. Esse é o primeiro ponto. Você pode utilizar a confirmação do pagamento e a integração do pagamento direto na sua loja virtual ou pode trazer isso para o seu sistema de gestão. Tá bom? Para a KPL, por exemplo, tanto faz, não faz diferença esse processo. Bom, eu sou defensor total de trazer isso para o seu back-office. Bom, por quê? Bom, primeiro que você consegue fazer uma troca e devolução com diferença de valores. Se o cartão foi recusado, você consegue ofertar múltiplos cartões. Tá ok? Então, esses são dois grandes motivos. E o outro ponto é que você centraliza toda a sua equipe operacional num sistema só. e a sua loja virtual se transforma no que ela foi desenvolvida para fazer. Que é ser um vendedor. Ela fica leve para ser um vendedor. E essa é a ideia. Tá bom? E como funciona isso? Deve estar na cabeça de cada um. O Marco entrou na sua loja, escolheu o produto, clicou no botão comprar, colocou todos os dados do cartão, finalizou o pedido. O Marco recebe na hora pedido confirmado. Mas está pago? Não. Está pedido confirmado. Legal. O pedido cai automaticamente no sistema, passando por processo de reserva de estoque. Aí vai lá no 05. Pré-autorização de pagamento. O que é uma pré-autorização de pagamento através de um gateway de pagamento? Ele manda a informação para um gateway de pagamento. Esse gateway de pagamento, que tem vários no mercado, se vocês quiserem depois, eu vou deixar meu e-mail para vocês fazerem perguntas, enfim, eu posso fazer algumas indicações sem problema algum. Pré-autorização de pagamento. O que é? Chegou no gateway de pagamento, ele envia para a adquirente, vê se é o Marco tem crédito, se ele tem crédito, ele devolve avisando que tem crédito para o sistema, o sistema avança o pedido para o 04. O que é o 04? Dependendo do segmento, você pode ter um índice de fraude, ou seja, de alguém clonar um cartão e comprar uma mercadoria na sua loja. E qual que é o impacto disso para o lojista? Bom, você pode tomar um temido chargeback na sua conta no seu extrato do cartão vem um carinha chamado CB, menos CB. O que é o CB? É o chargeback. Ou seja, o Marco, ele é corintiano. Aí apareceu no extrato do cartão, o pessoal já segurando a carteira, né? Imagina. Opa, tem um corintiano aqui, não sabe. É uma brincadeira, pessoal. Então eu peguei no extrato do meu cartão depois de um tempo e vi lá que tem uma compra na loja de São Paulo. Pô, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o telefone e ligar para a Visa e não reconhecer essa conta. Essa é a primeira coisa. E o que acontece com o lojista? O lojista já entregou a camiseta do São Paulo para o fraudador. E a bandeira do cartão banco, na verdade o banco, não pensa duas vezes e se torna o valor do lojista. Ou seja, existem empresas para evitar esse tipo de ação. Então isso é uma análise de fraude e risco. Existem algumas empresas como ClearSale, F-Control, CyberSource, enfim, tem outras no mercado se vocês quiserem pesquisar. Mas eles te cobram por consulta. Então como funciona esse processo? Primeiro o Abacus vê se você tem crédito, que é ver pré-autorização do cartão, depois consulta a fraude, depois autoriza o pagamento. Porque, afinal, por que essa vê se o Marco tem crédito antes? Para caso, se ele não tiver, não consultar a fraude. Ele para um passo antes, isso aqui, se o Marco não tem crédito no cartão, não é que ele é uma fraude, não tem crédito no cartão, ele gera uma tarefa no seu atendimento ou envia um e-mail automático para o cliente, para quê? Para recuperar aquele cartão, ofertar muitos cartões, ofertar outra forma de pagamento. Aqui você já tem uma recuperação do cartão do seu cliente. Tá bom? Então, pré-autorizou, consultou a fraude, está tudo ok, capturou o pagamento, debitou o valor. Bom, esse processo, esses três passos em vermelho que vocês estão vendo ali, o 5, o 6, o 7, ele tem que ser muito rápido, tem que ser muito ágil. Então, essa é a ideia de trazer isso para o Becox. Tá bom? Passou do processo de pagamento, ele iria para a separação de mercadoria. Mas antes disso, eu vou falar de boleto, porque cartão de crédito, como eu falei, aprova automático, através dessas integrações automáticas, e se não tem crédito no cartão, ele gera uma tarefa para recuperar aquele cartão. Tá bom? Boleto. Boleto. Primeiro assim, o boleto está atrelado a uma carteira sem registro no seu banco. O banco nem sabe que existe aquele boleto. Então, se o Marco entra na loja virtual de vocês e compra um produto, ele gera um boleto que tem o nosso número ali na parte superior. Eu vou lá, pego esse boleto e pago no seu Banking Online agora. Paguei. Paguei o boleto. Bom, você só fica sabendo de mais um amanhã. Então, como funciona com um sistema de gestão? Sem um sistema de gestão, primeiro, você entraria no seu Banking Online, veria que aquele nosso número está pago, voltaria na sua loja virtual, procuraria o número do boleto pago e liberaria o pedido. E quando a gente fala de alguns números de mercado, de 20% a 25% dos pedidos são através de boleto. Então, a gente está falando de a cada 100, 20% a 25% boletos. Então, imagina você de 20% a 25% olhando, entrando no banco, olhando o nosso número, voltando no sistema e liberando. Bom, cracrachá, né pessoal? Então, isso toma tempo, tem margem de erro e por aí vai. Bom, com o sistema desenhado para comércio eletrônico, você pode entrar no seu Banking Online, gerar um arquivo que a gente chama de KNAB, todos os bancos geram, importa no sistema, gratuitamente, ele libera o pedido automático. Se você tem dos 25%, 15% que foram pagos, os 15% são liberados o pagamento automático. Perfeito? Então, avançou o pedido para separação de mercadoria. Mas, antes de falar em separação, tem alguns processos que eu acho bacana comentar. Por exemplo, tem vários nomes para isso, estoque virtual, cross-locking, ou seja, você vender, pré-venda, você vender o que não tem fisicamente ainda. você pode trabalhar nesse formato. Obviamente, se você aumentar o prazo ou trabalhar com fornecedor também muito fiel. E como funciona esse processo dentro de um sistema de gestão voltado para e-commerce? Ele, você avisa quanto que tem de estoque virtual em um determinado item, o sistema avisa as suas lojas que podem vender aquele produto com o prazo diferenciado ou não, a loja começa a vender, os pedidos começam a cair. Caindo os pedidos, ele passa pelo pagamento normal, tá ok? Antes de ir para a separação de mercadoria, ele gera, o pedido para ficar guardando estoque, status guardando estoque. Esse status gera uma necessidade de compra, que na verdade é, meu, você vendeu o que você não tem, vai comprar. Pega essa lista, clica no botão do necessidade de compra, ele gera um pedido de compra, esse pedido de compra por fornecedor, você envia para os seus fornecedores, eles te vendem a mercadoria, te mandam a nota, te mandam fisicamente, aí é aquela historinha de novo. Recebimento físico na mercadoria, entrou a mercadoria fisicamente, o Abacus entende que tem um pedido agora no estoque desse produto e já reserva automaticamente e avança o pedido para a separação de mercadoria. Tá bom? Vamos colocar um pouco de areia nesse processo. O Marco entrou na loja virtual de vocês, encontrou um item que você tem aí fisicamente e um item que você não tem fisicamente. É um pedido só. O pedido cai no sistema, passa pelo processo de pagamento normal, antes de ir para a separação, ele para um estágio antes, fica em estoque reservado parcialmente. Ou seja, eu reservei o que tem, o que não tem, ele fica guardando estoque. Tem duas opções aqui. Ou você espera o produto que não tem chegar, ele avança o pedido com os dois itens. Ou, você clica em um botão, ele avança o pedido com o item que você tem e gera um outro pedido aguardando estoque do item que faltante. Perfeito? obviamente isso tem um impacto direto no seu atendimento. Então, o que ele faz? Ele gera uma tarefa no atendimento, no modo de saque, com SLA para não, do tempo que a pessoa tem para resolver aquele problema, com template de e-mail para um terro de português. Você envia isso ao cliente, que na verdade é um aviso, ou liga, um aviso para o cliente o seguinte. Ó, Marco, poxa cara, teve um problema aqui no shampoo, no estoque lá, o shampoo ficou danificado, não posso te mandar os dois. Você pode esperar um item e eu te mando os dois depois. Enfim, você tem essa opção. Tá bom? Chegou no 08, que é a separação de mercadoria, tem que ter dois verdadeiros. O que são os dois verdadeiros? Tem que ter fisicamente em estoque, sistemicamente em estoque, e também está pago. Perfeito? Salvo processos de pós-faturamento, de quando a gente está falando de uma loja virtual B2B, que manda mercadoria com boleto 30, 60, 90. Mas isso são exceções. Tá bom? Não é o foco da apresentação, mas se vocês quiserem, depois podem mandar algumas dúvidas aí que eu respondo sobre B2B e e-commerce também. Tá bom? Legal. Chegou na separação de mercadoria. Lembra lá atrás, no recebimento físico, que vocês endereçaram o estoque, ou seja, endereçaram os itens que você tem, e também etiquetou com o código de barras dos seus produtos que não tinham etiqueta de código de barras, bom, a gente vai usar agora. Por quê? Chegou na separação de mercadoria, bom, se chegou na separação, como eu disse, manda para o seu cliente, afinal está pago. Vai abrir uma telinha de separação, gera-se um picking list. O que é o picking list, pessoal? Lista de separação, simples assim. Essa lista de separação, normalmente, é impressa em alguns clientes que eu visitei, eles imprimiam em uma impressoria não fiscal, aqueles cupons não fiscais, eu acho muito econômico para uma operação logística, e muito fácil manusear. Então, ele imprime só esse picking list, que é um cupom não fiscal, aquela amarelinha. O que contém nesse picking list? Código de barras do número do pedido, código do item, nome com variação do item, quantidade que o cliente comprou daquele item, e o endereço que o produto está. Lembra que a gente endereçou, né? Legal. Peguei esse picking list, fui até o estoque, buscar a mercadoria. Busquei os itens no estoque, onde está endereçado, né? Entrei na ruazinha, olhei para a esquerda, no terceiro andar, primeira coluna. Legal. Peguei o produto, voltei no sistema, no Abacus. Leitor de código de barras na mão. Bipo a folhinha, leio a folhinha, né? Que tem um código de base do número do pedido. Pipei. Pega o item que o Marco comprou, e confira o item. Detalhe. Se o Marco comprou uma camiseta, do tamanho M, da cor amarela, e você sem querer ali, na correria do dia a dia, pegou uma do tamanho P, porque era muito parecida fisicamente, vai aparecer uma mensagem na tela. Produto incorreto. Pô, pego o produto errado. Volto, pego o produto certo. Bipo o produto certo. Uma espécie de caixa de mercado mesmo, parece bem uma caixa de mercado. Bipo o produto certo, não precisa fazer mais nada, pessoal. Automaticamente, tudo aquele, aquela parametrização, lá no começo que você fez, de ICMS, estado de origem, encontro de estado de destino, incêndio do produto, o Abacus pega todas aquelas informações, com o CFOP, do produto, tudo já registrado, autoriza, com a Secretaria da Fazenda, o XML, e imprime o DANF, do seu lado. Então, Bipo, conta 4 segundos, nos dedos, já sai a DANF, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, automático, e já sai também a etiqueta, dos correios, ou da transportadora, com código de barras de rastreio, e código de barras do CEP, chancela dos correios, logo da empresa, e por aí vai. Então, sai os dois ao mesmo tempo, faço o OPEC, e espero, faço o pacote, e espero a transportadora vir buscar. Tá bom? Então, como eu disse, Bipo, automaticamente já sai esse processo. A KPL trabalha com alguns clientes, que tem como grande parte da operação, o presente. Quando eu digo presente, o que eu quero dizer? Entrei na loja, cliquei no botão, cliquei no produto, selecionei que era presente, afinal, eu estou presenteando, sei lá, minha mãe, minha namorada, enfim. Então, selecionei, nesse processo. Bom, é indelicado, você entregar um presente, com o preço. Então, o pedido cairia no sistema, passaria por todo o processo que eu citei, depois que o seu estoquista, Bipo, a mercadoria, a DANF, sai zerada, porque é um CFOP, que está atrelado, ao CFOP da venda, um CFOP de simples remédio, na verdade, que está atrelado ao CFOP da venda. O XML da nota, e o PDF da nota fiscal, com os valores, vai por e-mail, para o comprador, e a DANF, que na verdade, é só um documento auxiliar, como ela mesmo disse, acompanha a mercadoria, DANF zerada, acompanha a mercadoria para o presenteado, e com isso, ela também consegue fazer trocas, e por aí vai. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, tem esses diferenciais, dentro do comércio eletrônico, como presente, como kit, que eu acabei não citando, mas eu acho importante citar, que você pode trabalhar com, por exemplo, você vende presentes, cestas, aí você tem lá, o bombom, o vinho, e o ursinho, e a flor. Bom, cada um desses componentes, você tem um estoque físico de cada um, então, eu tenho 10 bombons, eu tenho 10 flores, eu tenho 10 vinhos, eu tenho 10 ursinhos. Legal. Você vende, o ursinho, ele pode ser, ele compõe vários kits diferentes, várias cestas diferentes. Então, você não pode controlar o estoque do seu kit, da sua cesta. Na verdade, o kit, ou a sua cesta, ela é a soma, dos seus componentes. Então, uma vez que o seu kit, tem um bombom, um ursinho, e um vinho, e acaba o estoque do ursinho, o seu kit fica indisponível, porque você não tem um integrante, um componente do kit mais. Entenderam? Então, esse é um outro diferencial. Perfeito? Então, como eu disse, se tornou o pacote lá, bipou, saiu nota, saiu etiqueta, fez o pacote, veio a transportadora, você tem um código de barras, na etiqueta, bipou o código de barras, entregou para os correios, por exemplo. Automaticamente, o Abacus avisa os seus canais online da venda, ou o canal que aconteceu a venda, a origem da venda, o código de barras do rastreio da mercadoria, e atualiza todos os status para a loja virtual. E também, vai monitorando o web service, por exemplo, dos correios, automaticamente, para saber se se estraviou, se está entregue, se despachou, enfim, por aí vai, para avisar o cliente final de cada alteração desse status. Perfeito, pessoal? Então, esse aqui é o fluxo do pedido ágil. Se o cliente entrou às 10 da manhã e comprou às 10 da manhã, às 10 e 5, você já tem que estar separando a mercadoria, e essa ideia de um sistema de gestão é agilizar extremamente esse processo de logística. Ok? Vamos para a próxima telinha aqui. Então, o sistema de gestão, ele tem como seu DNA integrar vários fornecedores de e-commerce. Plataformas, pagamento e análise de risco e fraude, secretário da fazenda, transportadoras, saque, WMS, marketplace. Tem muita gente que me pergunta, pô, Marco, mas espera aí, tem alguns IRPs de mercado, alguns IRPs, um IRPs grandes, por exemplo, como SAP, eles não são seus concorrentes, não, muitas vezes são meus parceiros. Por quê? Como a KPL atende indústrias e redes de lojas físicas que eu citei anteriormente, a gente sabe que esses clientes já tem um IRP funcionando no mundo offline, na sua indústria, na sua rede de lojas físicas. Só que esse IRP normalmente não está acostumado com processos de e-commerce. Por exemplo, toda aquela agilidade do pedido, todas as integrações de plataforma, pagamento, fraude, transportadora, saque, WMS, marketplace, enfim, custaria muito mais você desenvolver todas as integrações com esses temas, afinal, a gente está falando de, primeiro, entender quais integrações eu preciso. Segundo, é criar processos dentro daquele IRP, ou seja, ia demorar, ia custar tempo e dinheiro e a gente sabe o que faz sentido hoje e talvez não faça daqui seis meses. Ok? Então, essa é a ideia. E também a gente não pode esquecer do processo de atendimento, afinal, um sistema de gestão voltado para comércio eletrônico, ele tem que ter um modo de atendimento, porque, quando a gente fala de back-off de e-commerce, a gente não pode ignorar a área de atendimento. Então, tem quatro canais que o cliente tem para entrar em contato com cada um, com os lojistas. E-mail, chat, rede social e telefone. Qualquer um desses quatro canais, ele pode cair diretamente num sistema de gestão de saque. E o detalhe é, um dos grandes carros-chefes, sistema de saque nativamente integrado com o seu IRP. Por quê? O seu atendente conhecer o seu cliente é imprescindível, pessoal. Porque como que você se destaca perante uma NetUS, por exemplo? É você conhecendo o seu cliente. A NetUS nunca vai conhecer o Marco. É difícil. conhecer o Marco, por exemplo, diretamente. O cara pequeno ele consegue personalizar o seu atendimento conhecendo diretamente o Marco. Então, dentro de um sistema de saque, ele tem todas as informações de... ele é cliente desde quando, média de compras do Marco, enfim, ele tem todas as informações de atendimento, de quantidade de pedidos que o Marco já fez, os últimos atendimentos que eu criei com o Marco, enfim, você consegue saber tudo daquele cliente numa tela só. esse é o ponto. E aconteceu comigo há um tempo atrás, que eu acho bacana citar, que eu esqueci de colocar o andar, eu sempre peço para entregar diretamente aqui na Capella, eu esqueci de colocar o andar. Faz um bom tempo. E eu fui almoçar, lembrei que eu havia esquecido, voltei, liguei na empresa e já fui me adiantando. Falei, poxa, congela o meu pedido? O que que se congelaram o meu pedido? Ou seja, o Marco, o consulador final, ligou para a empresa pedindo para congelar o pedido dele. É que na verdade, pessoal, eu sabia que o cliente utilizava o saque. Aí eu já fui me adiantando, ele até teve um espanto. Ele disse, não, mas peraí, como sabia que ia congelar? Falei, ah, não, que eu ajudei a desenvolver também. Foi um momento que eu fiquei mentido ali na hora, né? Mas brincadeira à parte. O que que significa esse congelar? Não importa porque que o Marco ligou para o atendimento. Se o atendente viu que o pedido do Marco está em andamento na empresa, ele clica num botão congelar, faz a alteração do pedido e descongela. Qual que é a ação que tem isso dentro do Abacus, por exemplo? Se o seu estoquista está bipando a mercadoria do Marco para emitir nota, vai aparecer uma mensagem de pedido congelado. Afinal, está tendo algum tipo de ação daquele pedido. Porque sem um sistema, como funciona? O cliente liga, você anota o número do pedido do cliente, pede um minuto, clica no botão mútuo, pega aquela folha que está na zona do pedido e sai correndo dentro do seu estoque para falar para a pessoa não separar a mercadoria. Bom, o sistema de gestão integrado não precisa. congela, faz alteração e descongela o pedido. Então, essa é a ideia. É criar processos definidos de comércio eletrônico. Tá ok? Eu acho que pulou um slidezinho aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem o processo da troca e devolução. Provavelmente deve ter pulado aqui. Eu acho que eu come bó. Mas, enfim. A gente não pode esquecer da troca e devolução. Vou até voltar um pouquinho aqui. Como funciona a troca? A Capeli tem muitos clientes A Capeli tem muitos clientes de moda, de vestuário, enfim, que acaba tendo um índice alto de troca e devolução. O último número que eu vi, acho que foi em 2014, chegava a bater 8% a 10%. Excluindo, claro, esportes. Quem sabe que a camisa de futebol, a camisa de time tem um padrão e vai servir em mim, a M, por exemplo. Mas, vestuário como um todo, não. A gente tem aquela incerteza e acaba tendo um índice maior de troca. E como funciona o processo de troca dentro do sistema de gestão voltado para o comércio eletrônico? Bom, eu vou simular aqui. Ou eu ligo em uma equipe de atendimento, ou mando e-mail, chat, enfim, quero trocar esse determinado item. O atendente, ele identificou o marco, viu que o marco tem aquele pedido, selecionou o item que ele quer devolver, coloca o motivo da devolução, tá? Cria-se um novo pedido automático, do pedido, copiando o primeiro pedido de venda, para você não ter que reeditar todo aquele pedido, com o item que o marco quer que envie para ele. Ou seja, esse pedido já reserva o item do marco lá, tá? Já está reservado o item que o marco quer que envie para ele. Legal. O atendente, ele passa um código de coleta para mim, ou gera uma nota de coleta para a transportadora para vir buscar a mercadoria. com esse código de coleta, eu vou até o Fico Reis, por exemplo, código de reversa, entrega o pedido, o pedido não, o item, o item volta para a empresa. Quando ele volta para a empresa, você recebe fisicamente o item, primeiro você aceita ou rejeita, aceita ou rejeita o item, porque pode ser mau uso, rejeitou, gera-se uma tarefa no saque para ligar para o marco para falar, desculpa marco, você teve mau uso, não vamos aceitar essa devolução. ou não, ou aceita, mas se você aceita, você tem algumas opções, porque ou vai para o estoque da venda de novo, ou vai para a recuperação que precisa recuperar, ou vai para avarias que não tem mais jeito, enfim, então você pode direcionar esse recebimento. E quando você recebe a mercadoria, um sistema de gestão voltado para o comércio eletrônico, ele já gera uma devolução, uma nota fiscal de devolução automática em nome da empresa para abater aquele primeiro pedido da venda, abater o imposto. Legal, feito isso, o pedido que foi criado pelo atendimento, que está reservando o item que o marco quer que envie para ele, está aguardando o recebimento, mas aí você pipou, voltou, quando entrou, o pedido que estava aguardando o recebimento é liberado para separação e vida normal. De novo, pessoal, lembra daqueles gatilhos que eu comentei no começo? Ou seja, você tem gatilhos para iniciar os processos de cada uma dessas caixinhas. Quando a gente fala de devolução, também, eu citei as três áreas, atendimento, estoque e financeiro. o marco ligou, quer devolver. Um sistema de start que tem processos definidos, você identificou o marco, identificou o pedido que ele quer devolver, abriu o chamado, colocou o serviço de devolução. Bom, já cria um workflow para isso, já cria um processo, um fluxo para isso. E que processo é esse? Primeiro que tem algumas observações para o atendente avisar o cliente. Olha o marco, como você comprou esse item, pagou no boleto, a gente vai se tornar o valor na sua conta em X dias depois do recebimento do seu item, tá bom? Obviamente, isso pode ser alterado, mas já cria um fluxo, como eu disse, automático. Uma vez que criou o chamado, identificou o marco, que ele colocou a devolução, avisou o marco disso, gera-se campos como banco, conta bancária, agência. Já para perguntar para o marco qual é a conta, qual é a agência, para quando chegar no financeiro, ele não ter que ligar para saber qual é a conta, de banco e por aí vai. Legal. A mercadoria voltou para o logista, você recebeu a mercadoria, aquele chamado que estava com o atendimento é transferido automaticamente para o financeiro e o financeiro é permitido para estornar o valor para aquele cliente em X dias que você estipulou para a sua empresa. Então, essa é a ideia, é você ter pontos totalmente integrados e com esses gatilhos prontos para cada um dos processos. Entenderam? Bom, então eu fiz uma brincadeirinha aqui no final, pessoal, que é, então, chegou a hora, porque muita gente me pergunta, pô, Marco, eu tenho uma loja que fatura 20 pedidos por dia, 30 pedidos por dia, ou estou começando, preciso de um RP? Eu sempre vou falar que precisa, tá pessoal, eu sou vendedor, claro que você precisa de RP. Mas qual que é a ideia, eu sou suspeito. Então, não existe uma fórmula secreta. A verdade é, se você tem uma empresa bem estruturada, você quer começar com um business plan bem estruturado já para vender bem, você já tem que começar com um RP, afinal, a gente não sabe se ficar em um pedido ou sem pedidos e você vai denigrir a sua marca não cumprindo com a sua promessa. Mas eu queria aqui alguns sintomas para você entender se precisa de um RP ou não. Primeiro que é aquele medo de vender, pô, não posso mais vender senão eu não consigo entregar. Fúr de pagamento muito extenso, o que significa? Pô, Marco, eu tenho muitos funcionários para poucos pedidos. Muito papel circulando, aquela historinha do anotei o número do pedido do Marco, fui até o estoque, não, não pode, você já tem sistemas para isso. Expert em Excel, Marco, eu sou muito bom no Excel agora que eu tenho minha loja, mas espera aí, você dedicou seu tempo para ficar criando planilhas ao invés de pensar em outras decisões, sendo que você tem sistemas prontos para isso. E o último, que é só para provocar uma brincadeira, que é, não seja um resolvedor de problemas, seja um gestor. O que significa isso aqui? É o principal sintoma, se você está parando o seu dia a dia para ficar resolvendo o problema e não estar sendo o seu gestor, que é criar o planejamento da sua empresa, está errado. É realmente aí que você precisa de um RP voltado para o seu negócio, que é o e-commerce. Perfeito? Então, essa é a ideia, pessoal. Então, eu vou abrir para as dúvidas. Eu dei uma corrida aí porque estava acabando o tempo já. Eu queria saber se tem alguma dúvida. Se vocês quiserem, podem perguntar aqui na lateral, eu vou respondendo. Tá bom? Bom, o Charles perguntou aqui, acho que o Charles já saiu. Não tinha visto. Não, é a Cristiane. Conceito de produto composto. Quando você diz produto composto, Charles, você está dizendo, por exemplo, eu tenho um móvel que ele tem várias partes, que eu compro do meu fornecedor, chega em várias partes, eu vendo um produto só, mas eu entrego em partes. Isso é produto composto? ou é o exemplo do kit que eu dei durante a apresentação? Ah, legal, bacana. Sim, o sistema de gestão tem essa inteligência. Tanto para o item composto, ah, Marco, um produto só, ele tem volume 1, volume 2, volume 3, que é uma porta, um fundo e um pé, por exemplo, que ele tem um controle de cada um dos seus componentes e na nota sai um item só para entregar para o consumidor final. Mas também tem o conceito do kit. E o bacana, ô Charles, é que o conceito do kit, por exemplo, tem dois conceitos para falar de kit. O primeiro é o que eu citei atrás, que eu tenho três componentes, que eu compro separadamente os três componentes e eu posso, entre aspas, né pessoal, industrializar, criando uma cesta e entregando para o cliente, vendendo uma cesta. Contavelmente a gente sabe que é um pouco diferente, porque você comprou um bombom, um vinho e uma flor e não vendeu um bombom, um vinho e uma flor, você vendeu uma cesta de café da manhã, por exemplo. Então isso tem um desafio contável aí. Mas isso pode ser feito dentro do sistema de gestão e também tem o inverso, comprei os três itens e no final, quando sai na nota, sai discriminado três itens. Isso é opcional. Mas o bacana foi o que eu te falei, o controle dos componentes, do estoque dos componentes que é o mais importante. Pessoal, mais alguma dúvida? Se quiserem, podem perguntar aí. Eu vou deixar meu e-mail no final também. Vou até avançar aqui e deixar para o... meu e-mail é marco.campus arroba capel.br Qualquer dúvida, vocês podem enviar, podem entrar em contato com a nossa equipe comercial. Fiquem à vontade. Nenhuma dúvida? Bom, pessoal, finalizando a apresentação aqui, quando eu clicar em finalizar vai aparecer um questionário para vocês, se vocês gostaram da apresentação, como eu falei no começo. Podem ser sinceros, por favor. E, bom, vou agradecer o e-commerce Brasil por esse espaço. Acho bacana essa iniciativa do e-commerce Brasil. A Capella está com o e-commerce Brasil. Sim, será disponibilizado no PPT. A Capella está com o e-commerce Brasil desde o começo e é uma mega iniciativa há um bom tempo atrás de fomentar cada vez mais o e-commerce. Está ok? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Um abraço para cada um e, de novo, agradeço a atenção de cada um aqui. e, de novo, e, de novo, Obrigado.